Se o mestre falou Se o mestre falou Vou obedecer o que ele mandar Tudo que Jesus fala é perfeito Eu posso confiar Que vai ser bom Que vai dar certo Ele é meu amigo E sempre está por perto Fechei com ele Disse eu não abro mão Ele já me chama Até de campeão E nessa brincadeira Eu tô ligado Vou obedecer E ser muito abençoado Se o mestre falou Tá falado Vou fazer o que ele mandar Se o mestre falou Vou obedecer o que ele mandar Se o mestre falou Tá falado Vou fazer o que ele mandar Se o mestre falou Vou obedecer o que ele mandar Tudo que Jesus fala é perfeito Eu posso confiar Que vai ser bom Que vai dar certo Ele é meu amigo E sempre está por perto Fechei com ele Disse eu não abro mão Ele já me chama Até de campeão E nessa brincadeira Eu tô ligado Vou obedecer E ser muito abençoado Se o mestre falou Tá falado Vou fazer o que ele mandar Se o mestre falou Vou obedecer o que ele mandar Se o mestre falou Tá falado Vou fazer o que ele mandar Se o mestre falou Vou obedecer o que ele mandar O mestre mandou Vou ser legal com coleguinha Dividir os meus brinquedos Sem brincar de amarelinha O mestre mandou Virar estátua E fazer cosquinha Até cair no chão O mestre mandou Gritar bem alto Que Jesus é muito bom 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 O mestre mandou Abraçar o meu irmão E levantar as minhas mãos Em adoração O mestre mandou Eu ler a bíblia todo dia E pular bem alto O dia alegria Se o mestre falou Tá falado Vou fazer o que ele mandar Se o mestre falou Vou obedecer o que ele mandar O mestre falou Eu vou obedecer o que ele mandar Vou obedecer o que ele mandar Eu vou obedecer o que ele mandar Eu vou obedecer o que ele mandar Eu vou obedecer o que ele mandar